Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP em Piracicaba. No decorrer dos últimos meses, temos desenvolvido uma série onde apresentamos as atividades dos grupos de pesquisa e extensão da escola. E hoje não será diferente, nós temos o prazer de conversar com o pessoal do GELC, o Grupo de Estudos Luiz de Queiroz. E para falar um pouquinho sobre essa história, como nasceu o grupo, quais as motivações ao criá-lo, eu começo essa edição convidando o professor Durval Dourado Neto, que é o docente responsável pelo grupo, também o nosso atual diretor da Exalc. Professor Durval, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalc. Muito obrigado pelo convite. Eu vou aproveitar a oportunidade para resgatar um documento que foi escrito em 23 de abril de 2009, onde fala um pouco sobre a história do Grupo de Estudos Luiz de Queiroz, o nosso famoso GELC. O Grupo de Estudos Luiz de Queiroz, foi criado oficialmente no dia 30 de março de 1989, numa reunião ordinária da Congregação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Apesar da primeira viagem ter ocorrido em 1972, tendo o doutor Humberto de Campos como professor responsável e acompanhante. Desde a criação do GELC, naquela oportunidade, isso aqui foi escrito em 2009, foram criados pelo menos 22 grupos, informando que não houve viagem em 1990, com a participação de cerca de 537 alunos e 15 professores. Por outro lado, há relatos que, desde a década de 60, os formandos do curso de Agronomia da Exalc, da Universidade de São Paulo, realizam visitas técnicas a diferentes instituições públicas e privadas, de ensino, pesquisa e extensão, e a empresas que atuam no setor de agricultura, pecuária, floresta e meio ambiente, bem como visitas culturais intercaladas. Porém, apenas no final da década de 80, esses grupos passaram a se chamar oficialmente GELC, Grupo de Estudos Luiz de Queiroz. Além disso, houveram diversas iniciativas de grupos de viagem. Os alunos componentes do grupo se organizam em diferentes comissões, geralmente eventos, patrocínio, Nota Exalc, roteiro e assuntos diversos. Então, naquela época, tinha o Nota Exalc. No intuito de angariar recursos para a realização da viagem, os quais contam com o apoio dos professores, orientadores e colaboradores, bem como do diretor da Exalc. As viagens têm duração entre 15 e 60 dias, ocorrendo geralmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. A maior parte dos recursos é proveniente da iniciativa privada, geralmente em empresas que atuam no setor agrícola. Porém, há também recursos próprios, numa menor proporção. A participação dos alunos é um treinamento pré-profissional, desde a realização das reuniões ordinárias até a realização da viagem. Nas reuniões, os alunos exercitam liderança, oratória, lógica, ética e equilíbrio emocional, bem como tomam conhecimento do mercado, desde a forma de abordagem e organização profissional, ao conhecimento da existência dos valores das pessoas envolvidas e das empresas que atuam na área. Além disso, suscita o interesse e a necessidade da proficiência em outro idioma, geralmente o inglês ou o espanhol. A Universidade de São Paulo, por intermédio dos professores orientadores, além dos colaboradores e acompanhantes, e do diretor da Escola Superior de Agricultura no de Queiroz, apoiam esse grupo de extensão por entender que essa atividade extracurricular colabora com a inserção dos egressos no mercado ou abre oportunidade para a realização de cursos de pós-graduação, geralmente em nível de mestrado, como vem ocorrendo com Davis, Universidade da Califórnia. Então, isso foi escrito no dia 23 de abril de 2009, né? Então, falta agora resgatar o que aconteceu de 2009 até 2020. Obrigado. Na compreensão do senhor, professor, enquanto responsável pelo grupo, atual responsável, essas viagens são a atividade principal desenvolvida pelo grupo? Essa é a atividade principal, porque eles almejam conhecer, vamos dizer assim, países no exterior, seja Estados Unidos ou Europa, né? Mas, ao longo do ano, há várias atividades que fazem parte, vamos dizer assim, desse contexto aí de formação pré-profissional, né? Onde eles organizam eventos nas diferentes áreas do conhecimento. Então, isso é feito ao longo do ano, em diferentes cidades do Brasil ou em Piracicaba. E na leitura do senhor, né? Enquanto professor, o senhor é responsável pelo grupo, mas também enquanto docente, qual é o impacto que a participação nas atividades desse grupo tem sobre a vida, sobre a formação dos jovens que tomam parte desse projeto? Como é que o senhor avalia isso? Eu acho bastante importante, porque, de certa forma, o aspecto cultural é algo bastante importante na vida, né? De uma pessoa. Então, muitas vezes, essa viagem internacional, na sua grande maioria, é a primeira oportunidade que ele tem para conhecer um mundo diferente, né? Com outra cultura, com outra realidade. Então, existe aí esse aspecto, né? De despertar essa diferença de valores nas diferentes sub-áreas. Desde agricultura, pecuária, meio ambiente e mesmo cultural. Além disso, isso é importante porque abre portas. Teve muitos alunos aqui que, em função do GELC, hoje trabalham no exterior. Ou acabou influenciando na vida profissional de alguma forma. Legal. Então, para contar um pouquinho sobre essa experiência, nós vamos convidar agora para participar desse bate-papo com a gente o Paulo Fontes, que faz parte do GELC, atualmente, e o Leonardo Braga, que é um egresso que passou pelo grupo, né? E eu começo, então, agradecendo a vocês por aceitarem participar desse tempo conosco. E quero começar perguntando, então, para o Leonardo. Leonardo, você já está aí no mercado. Como é que você avalia o impacto dessa participação no grupo, na tua formação? Bom, primeiramente, boa tarde, professor Durval, Fabiano. É uma alegria estar aqui, podendo contar um pouco dessa experiência, como foi para mim. Por incrível que pareça, hoje eu trabalho com eventos. Hoje eu sou produtor de eventos aqui em Piracicaba. E o GELC, ele é uma experiência incrível, porque quando você entra aqui na escola, na ISAUC, você sempre se depara com alguns níveis de conhecimento. Então, você entra na sala de aula, você tem o nível mais abaixo do seu professor, né? Então, você vai aprender com ele. Quando você entra em diversos grupos de estágios, que são grupos de estágios mais técnicos, né? Principalmente aqui na área agrícola, né? Dentro do campus, você sempre se depara também com outros membros que contêm o conhecimento, né? E você vai aprendendo nesse nível, né? Você sendo um aprendiz e alguém te passando esse conhecimento, né? E eu acho que a experiência do GELC, ele é totalmente ao contrário, né? Então, são formados comissões todos os anos, né? Com diferentes níveis de cargo, né? Desde uma diretoria até os colaboradores. E toda a estruturação desse novo ano, desse novo ciclo de eventos e atividades que o grupo faz é estruturado novamente, né? Então, não tem ninguém que vai te mostrar como fazer ou te dizer maneiras mais eficazes, né? Até porque ninguém nunca é um especialista em eventos, né? Então, quando você pega toda a estruturação do zero, cria isso em conjunto, né? Com os seus outros colaboradores, seus colegas ali de turma que estão com você sob a orientação do professor Durval, né? Então, você começa a estruturar do zero. E isso dá uma autonomia em certo ponto da sua formação que é muito importante para você. Como o professor Durval falou em todas essas menções aí do texto lido por ele, é um momento em que você cria muita responsabilidade, você cria um jogo de cintura para conversar com empresas, né? Seriedade no momento da negociação, momentos de resoluções de problemas, né? Então, você precisa aprender a resolver problemas, precisa estruturar boas propostas de negócios para essas empresas, para esses professores, para esses parceiros, que é isso que dá o êxito do evento inicialmente, mas é o que dá o êxito do projeto como um todo que faz com que esse grupo vá para fora do país aí nessa viagem técnico-cultural, né? Para outros países. Na minha gestão de 2018, né? Então, a gente foi a gestão 2017-2018, junto com mais 17 colegas, eu, o professor Durval e os meus colegas, tivemos a oportunidade de ir para a França e para a Espanha, ficando 23 dias no período de fevereiro. Então, conhecendo muitas universidades na França, na Espanha, a Supiagro, a Universidade Agrícola de Madrid, tendo essa relação cultural muito forte com outras línguas, outras culturas, e acabei me apaixonando e hoje sou produtor de eventos aqui em Piracicaba e aprendi muito. Minha escola foi o GELC, então sou eternamente grato. E estar podendo hoje estar ajudando o Paulo e a comissão deles nesse momento em que o mundo virou, né? E a gente precisou ir para o virtual, ir para o ambiente online, né? E eu já tenho essa experiência no meu trabalho, podendo ajudar eles também foi uma gratificação, né? Foi uma satisfação enorme, foi uma delícia poder fazer parte também de outras gerações do GELC. Muito legal. Paulo, como é que tem sido o desafio de manter o GELC em plena atividade num ano como esse? O que vocês têm feito? O que têm planejado a despeito das particularidades, das peculiaridades desse ano tão fora do normal? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Primeiramente, agradecer ao Fabiano, a TV Osperascau e pela oportunidade aqui de dar uma palavrinha sobre o GELC, né? De conhecer um pouco mais o grupo. Bom, o desafio começa lá em novembro, né? Quando ocorre a eleição do nosso grupo. O GELC começa a gestão das tomas do quarto ano, né? Então, só alunos do quarto ano podem participar. E lá em novembro, fim de novembro, a gente tem uma votação, né? Uma eleição no ano inteiro das pessoas que têm vontade de estar no GELC para a gente eleger a diretoria executiva e, posteriormente, definir todos os colaboradores, né? Então, em novembro de 19, eu fui eleito presidente do GELC 2021, né? Foi, para mim, uma gratificação enorme. E, a partir de lá, nós começamos a realizar o planejamento do grupo, né? E nós tínhamos ali três pontos principais, né? Que nós pensamos. Era a questão do digital, que o GELC precisava entrar e ter um pouco mais de presença. A questão da comunicação, né? É interna e externa com as empresas, como que elas não se enxergavam. E a questão da cultura do GELC, que foi algo que o Leonardo e o Pedro Durval falaram anteriormente, que estava sendo perdida, né? Só que, ali, em 17 de março de 2020, né? Veio a pandemia, né? Lockdown, lockdown não, né? Mas a USP encerrou as atividades ali, somente a AD. E o grupo, né? Como sendo um grupo desde a década de 70, como o professor falou, que eles estavam a eventos, se viu num papel de ter que se reinventar, né? Como que um grupo que fazia eventos, 13, 14 eventos, durante uma gestão no Brasil todo, como que esse grupo ia fazer, né? Na questão de pandemia, onde não podem ter aglomerações, né? Então, a gente teve que se reinventar como grupo, né? Hoje, existe um board do GELC, né? São conselheiros do grupo, né? Que são, já o que anos passaram, pelo grupo que o Instituto do Mercado de Trabalho, no qual o Leonardo faz parte. E nós, né? Da diretoria, dos colaboradores, junto com o BORA, tivemos uma série de planejamentos e brainstorming, assim, de para onde o grupo poderia ir, né? Como que a gente poderia avançar nessa questão da pandemia. E, a partir disso, a gente traçou um caminho, né? A gente ia começar a realizar eventos online, né? Passando toda a expertise que a gente tinha e a excelência dos eventos presenciais para a plataforma online, né? E a gente também, querendo ou não, a gente tem que ganhar dinheiro, né? A gente tem que viajar, fazer nossa viagem. Então, a gente bolou certas estratégias de aproximação com empresas, né? A gente evolucionou toda a parte de patrocínio do grupo, junto com o Andrés, que é diretor de patrocínio. Então, a gente teve várias mudanças, criamos a diretor de marketing, que possibilitou que a gente fizesse a arte, a divulgação, o cronograma para todos os nossos eventos. E a questão de gestão de pessoas também, né? Você, eu como presidente, era muito difícil eu estar longe, né? As nossas assembleias aconteciam 11 horas da noite, ali na favela da agricultura, sempre. E ter essa relação distante, né? Porque quando se fala virtual, a gente está junto, mas nem tanto, né? Porque a gente está se vendo, se falando, às vezes, mas aquela questão da proximidade, de ver o rosto de cada um, isso faz muita diferença, né? Então, a gente teve que se reinventar como grupo, assim, traçar estratégias e fazer mudanças estruturais dentro do GELC, porque a gente enxergou que se não mudasse completamente o grupo, a gente não ia conseguir ter êxito, né? E conseguir nossos objetivos. Então, foi assim, vamos mudar, meio que... É um tiro médio, GELC, que nem a período de um ano. Então, a gente não tem tanto tempo de pensar a longo prazo. A gente tem que pensar mesmo no nosso médio prazo, que é a realização dos eventos, que é o nosso carro-chefe, para a gente conseguir angariar fundos para patrocinar a nossa viagem no fim do ano, ali em fevereiro. Então, está sendo um desafio a cada dia, a cada evento que a gente planeja, passar esse evento do papel, né? Para o virtual, é sempre um desafio. Mas o GELC 2021, junto com o Boris, tem pessoas excelentes que se dedicam um tempo absurdo, assim, de dedicação e de amor também, ao encarnado que a gente tem muito, para levar o grupo para frente e nunca deixar a peteca cair, né? Que esse foi um dos maiores desafios, assim, desse GELC, foi não deixar a peteca da turma cair, porque foi bem complicado mesmo. Legal. E eu, pelo que eu observei, vocês têm feito um bom trabalho, porque eu andei dando uma olhada nas redes sociais de vocês, está bem movimentado, tem bastante coisa ali acontecendo, né? É. Então, né, a gente ficou ali no primeiro semestre, a gente estava meio que dependendo um pouco da... do panorama da Covid e tal. A gente pensou que ia voltar em junho para as aulas, né? Imagina, gente, que depende de evento, assim. Então, aí no segundo semestre, a gente pegou para fazer, assim, sentamos, conversamos todos, até com o professor Durval. Nosso caminho vai ser os eventos online e a gente vai transmitir a excelência e a experiência que o GELC tem, já tem faz anos nos eventos presenciais para os eventos online e vamos fazer isso da melhor forma, assim, né? Que o nosso grupo é capaz. Então, desenvolvemos uma estratégia de marketing, uma estratégia da diretoria, colocamos mais pessoas na equipe de marketing, que a gente enxergou que era a nossa maior demanda agora, né? Porque tudo online, a gente tem que ser muito... estar muito atento a essas coisas. Então, mas estar à frente do grupo nesse ano de revolução, vamos dizer, nesse ano de tantas mudanças, para mim foi uma delícia, assim, né? Eu sou uma pessoa que sempre gostei de estar na posição de liderança, sempre gostei de estar nessa parte, de estar nessa parte, e tirei meu caminho todo pela Exalc, desde que eu entrei, né? Hoje tudo online. Eu consegui atingir uma posição de liderança a qual eu estou no GELC hoje e a qual eu desempenho com o maior amor possível, assim. E com certeza um grande aprendizado, né? Porque, querendo ou não, foi o ano dos desafios, mas também o ano das oportunidades de superação, né? Exatamente. Essa é a palavra, Fabiano. Quando o pessoal lá em meados de março, abril, maio até, falava assim, nossa, pô, como que a gente vai fazer, né, mano? A gente não vai poder fazer a gente vai ser um fracasso, não vamos nem para Brasília, tá? O pessoal fazendo brincadeira. Eu falo assim, não, moçada, que é isso, a gente vai descobrir qual que é o nosso ponto, a gente vai enxergar nosso objetivo e vai traçar o caminho até ele e vai fazer isso com excelência. Nós somos um grupo hoje de 25 alunos, né? Do quarto ano, todos colegas. Então, quando você trata, né, de um propósito em comum, que é a coroar nosso GELC com uma viagem, né? E com a expectativa em cima disso, é um grande desafio, né? Você tratar, assim, ainda mais com a questão financeira, você tem que ter muita inteligência emocional. Acho que foi a palavra da minha gestão, assim, foi inteligência emocional, de saber que a gente ia conseguir, né? Só que ia ser um pouco mais difícil ali. A gente ia ter que desbravar uns caminhos ali que nunca foram traçados, mas isso com muito carinho, muito amor ao GELC, ao grupo. Isso é uma coisa da cultura do GELC, que a gente está trazendo de novo, e é muito satisfatório, assim, vendo o pessoal, né? Agora que a gente está na época de planejar a viagem e tal, vendo no rostinho de cada um, assim, a vontade de estar todo mundo de conseguir mais patrocínio, para conseguir uma viagem melhor, isso não tem nenhum preço que pague, não. Agora, professor Durval, qual é o perfil do aluno que faz parte do GELC? Você tem falado bastante aí sobre essa questão dos alunos do quarto ano, né? Em conclusão de curso, o grupo, ele é formado exclusivamente por alunos de agronomia, de engenharia agronômica, ou ele tem na história aí a participação de alunos de outros cursos da Exalc? Ele tem a participação, ele é aberto para todos os cursos da Exalc, inclusive, Leonardo, fale da sua formação, por favor. Eu sou, se bobear, um dos primeiros presidentes do GELC a ser de outro curso, né? O Paulo também, né? Paulo, você é economista, né? É, sou um economista em formação, né? Economista em formação. Mas, Fabiano, vou te falar, é isso que dá diversidade no grupo, é isso que equilibra o grupo, é isso que faz a gente chegar mais longe ali. Inclusive, a missão, né, na minha opinião, do GELC, sempre foi levar esse conhecimento que a gente tem muito aqui dentro do campus, né? Com os ótimos professores e com todo esse centro de pesquisa que a gente tem dentro da Exalc, é levar para o produtor rural, é levar para fora, para as empresas aí que estão também buscando essa área acadêmica, né? Do conhecimento. Então, o sucesso desse GELC só mostra que o meio que a gente está aqui dentro e o quanto a Exalc é importante para gerar conhecimento e gerar conteúdo aí fora. Então, eu acho que os diversos cursos, eles só vêm para somar e para entrar nesse grande balaio e ser essa delícia que é o GELC. Conselho, e o GELC... Agora, respondendo a pergunta do Fabiano, o perfil é bastante diversificado, mas eu diria que tem pelo menos duas características comuns, né? A de persistência, porque o indivíduo tem que ser persistente, né? Para poder chegar ao fim e fazer, enfim, a viagem. e também ter o aspecto, talvez, que eu vou chamar aqui de inteligência emocional, né? Porque o convívio, né? Em atividades comuns durante um ano, então, isso exige um pouco também, vamos dizer assim, desse exercício, né? do bom convívio. Então, isso é, na verdade, uma importante experiência pré-profissional, porque na atividade humana, né? Você é um profissional, Fabiano, sabe da importância das relações pessoais. Então, isso também é um grande treinamento, né? Esse é o primeiro, talvez, treinamento pré-profissional, onde todos têm um objetivo comum, e aqueles que permanecem no grupo, né? Têm, pelo menos, essas duas características. Perfeito, colocado. Uma coisa que você podia perguntar, Fabiano, para o Paulo, é para onde que o próximo grupo vai viajar? Com certeza. Acho que todo mundo que chegou até aqui assistindo a gente já está curioso para saber. Não, com certeza, né? O nosso dióquio encontrou um formato de realizar eventos, né? Como eu falei, sempre transmitindo excelência do grupo, mas também conseguimos ganhar fundos bem, como é que vou dizer, bem generosos, né? A gente está com uma quantia muito boa em dinheiro, em patrocínio. Então, como o professor falou, a resiliência tem que ser bem forte também e nunca deixar abaixar a cabeça ali, porque com tudo que a gente passou, a gente está conseguindo, assim, realizar uma viagem, né? A gente está planejando ir para o leste europeu, começando da Itália, fazendo um percurso ali em Milão, começando na Itália, passando pelos álbuns italianos, depois ficando na Eslovênia, na Eslovênia e Eslováquia, desculpa. Aí depois passando pela Croácia, em Zadar, aí ficando um pouco na costa croata um tempo, e depois subindo para Budapeste, assim, encerrando a nossa viagem, né? planejamento aí de 21 dias na Europa, né? E, assim, com outro grupo eu não conseguiria ter feito, né? Porque foram tantos esforços, conjuntos, assim, para desenvolver esse formato e conseguir, né, angariar os fundos que todo mundo sabe como é fácil, né? A gente está numa época de pandemia e de crise, mas, assim, todos estão de parabéns cada evento sendo realizado e planejado ainda. Tem um pedacinho do jogo em cada um. Fabiano, se você permite, nós vamos jacar tudo e se fiver, se tudo der certo, Fabiano. Ô, rapaz, quase que a gente se encontra, em janeiro eu vou estar na Sérvia, no miolo ali. Tá, pertinho, pertinho. Subindo um pouquinho, tem que fazer isso. Fabiano, quase encontro um grupo por lá, por favor, professor. Eu tenho aqui uma tabela falando que em 1972, Humberto de Campos foi para a Europa. Então, esse aqui é um grupo mais antigo, não tem o detalhe. Em 1989, João Luz de Azevedo foi com um grupo para a Itália, França, Holanda, Dinamarca, Alemanha e Suíça. Foram com um grupo de 20 alunos. Em 1990, não teve. Em 1991, o professor Roque Deschen foi para a França, Suíça, Itália, Alemanha, Holanda e Bélgica. Em 1992, o professor Vianna, o Virgílio, Vianna, então, o grupo anterior de 29. O grupo do Virgílio com 7 para o Brasil. Depois, o professor Roque, novamente, em 1993, com 13 alunos, foi para Portugal, Espanha, Suíça, Itália, Alemanha, Holanda e Bélgica. O Wilson Matos, em 1994, com 12 alunos, foi para os Estados Unidos. o Wilson Matos, novamente, foi com 16 alunos para a Espanha, França, Suíça, Itália, Alemanha e Holanda. Em 1996, o professor Evaristo, Marzabal Neves, foi para a França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Suíça e Itália, com 13 alunos. E o professor Demetrio, em 1997, foi para a Espanha, Portugal, França, Bélgica, Holanda, Alemanha e Itália, com 19 alunos. Já o professor Boclert, em 1998, foi para os Estados Unidos e Europa, com 12 alunos. Em 1999, o professor Ripoli foi com 80 alunos para a Europa. Em 2000, o professor Geraldo Dario era o responsável, acho que quem viajou foi o Centêndres, também com 56 alunos, Europa e Estados Unidos. Em 2001, o professor Witt, com 21 alunos, também para o Brasil. O Alexandre Mendonça de Barros, em 2002, com 16 alunos, também Brasil. E a partir de 2003, que eu comecei a viajar com o grupo, em 2003, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em 2004, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai e Brasil. Em 2006, aqui dividindo, fui também o professor Francisco Monteiro, Argentina, Chile e Brasil. em 2007, 2008, 2009 e 2010, com 39, 31, 40 e 40 alunos, respectivamente, todas as viagens para os Estados Unidos. Totalizando aí 13 professores responsáveis nesse período e 537 alunos que viajaram para 15 diferentes destinos, em sete mandatos de diretores. Impressionante. Quanta gente impactada, Quanta gente aí viveu essa oportunidade graças ao trabalho do grupo. Agora, Paulo, quem quiser ter mais informações sobre as atividades de vocês, acompanhar mais de perto, o que vocês estão planejando, como participar do grupo, como é que deve proceder? Então, Fabiano, para acompanhar o grupo, a gente está em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, como geocexalk, arroba geocexalk, geoc2021 arroba gmail.com também é o nosso meio institucional. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo, se você usa todas as redes sociais, se não usa, usa o LinkedIn, usa o Facebook, o Instagram, arroba geocexalk para encontrar a gente. O e-mail eu acabei de falar também, geoc2021 arroba gmail.com E nós também temos o nosso site, geoc.br. Então, a gente tem bastante acesso à informação e para quem é aluno do terceiro ano e quer prestar o geoc, a eleição para o geoc 2022 2022 já está aberta, já foi aberta, então vai ocorrer hoje. Mas que é do segundo ano, do primeiro ano, as eleições ocorrem geralmente em outubro e novembro. Então, sempre que o geoc, que está na gestão, for passar o geoc para frente, a gente sempre está contactando todos os alunos do ano anterior, mandando, que hoje usa muito o grupo de WhatsApp, então, os grupos de WhatsApp sempre estão rolando as coisas do geoc. Quando a gente for apresentar agora no último mês, cerca de 30, 40 pessoas estavam na apresentação do grupo, então, se eu pegar assim para um ano, que teria o que ali, 200, 550 alunos, 50 é uma parcela muito boa, e os meninos estão em boas mãos aí. Legal, quero então aproveitar para mais uma vez agradecer o professor Durval, Leonardo, Paulo, obrigado por aceitarem o nosso convite para participar do Estação Exalc. Eu que agradeço, Fabiano, e na próxima oportunidade, eu completo aí a história de 2009 para cá. Ah, é, porque ainda tem bastante história. Só para te fechar, Léo, como é que você está te virando nesse ano para trabalhar com o evento? Correria, tudo online, loucura, não para mais. Coisa louca. Todos os eventos migraram para formatos online, aumenta-se o alcance, então aumenta-se a visibilidade, consequentemente fica na rede, então tem todo lado tem um ponto positivo também. Legal, então sucesso, sucesso Leonardo, sucesso Paulo, professor Durval, mais uma vez, obrigado por aceitarem o nosso convite. Eu que agradeço, um grande abraço, Fabiano. Um abraço. Até logo. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz. Lembrando que toda a nossa produção está disponível em vídeo nas plataformas YouTube, Facebook, LinkedIn e na versão em áudio, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Nós aguardamos a sua visita na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau. Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br 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 Obrigado.